Ok. Agora que eu vou contar isso, eu vou contar isso aqui na vida. Ok. E aí, eu vou contar isso aqui. 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 Eu vou contar isso aqui. E aí, eu vou contar isso aqui. Eu vou contar isso aqui. Eu vou contar isso aqui. E aí, 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 eu vou contar isso aqui. Ok. Ok. E aí, eu vou contar isso aqui. 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 R3 1, 1, 0, 1 0, 1, 0 0, 0, 0, 1 1, 1, 0 1, 1, 0 1, 1, 0 1, 0, 0, 0 Então, vamos lá, vamos lá. Ok. Eder tudo. Eder tudo. Então, esse é o 3. Esse é o 3. E o 3. E a 3. B. é o 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Isso. É o 3. O 3. O que é que você não pode fazer isso? Apenas que você não pode fazer isso. Apenas a gente pode ter as informações. Apenas a gente pode ter que reduzir isso daqui a semana. Mas a gente pode fazer isso. Apenas a gente pode ter que fazer isso. Mas não é que a gente pode ter que responder. Apenas a gente pode ter que dar as informações. Mas é assim. Só que não há interferência. Como ele falou? Vamos novamente. Embora fazer a reF o elemento. Então, a gente vai ter três elementos e clonforms. Aí, a gente vai ter três elementos, então, a gente vai ter que dar a 3 elementos e clonforms. Aí, vamos ter que ver a 3 elementos, também ter que ser colônforms. Mas só que essa gente vai ter que ser colônforms. Mas só que esse tipo de 3 elementos são as colônforms. Então, isso aqui está aprendendo a minha legenda. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Ok. Ok. Não tem nenhum elemento? Não. Não. Ok. Primeiro, como você quer fazer isso, você pode fazer uma coisa mais fácil. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. O que é a relação? No. No, não tem que fazer isso mesmo. Não tem que fazer isso mesmo. Agora não está dizendo que essa coisa é a questão. Essa é a questão, e essa é a questão. Isso se pode dizer. Isso ocorre isso. Isso é algoritmo. Bebe, isso é um base-se, um base-se, um base-se, um base-se, um 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 é um 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 O que acontece é que é que ele tem um... Se não tem um sede de um elemento que ele manda, que ele tem um elemento que ele manda. O que ele manda o c, o outro é que ele manda o c. Ele manda um um bases que ele manda. Fazemos uma forma de uma base para o nosso trabalho. Não somente os quais os quais vão chegar do que não vão chegar do que. Mas o segundo elemento, o que hoje nós estamos vendo é que nós já estão em torno a tudo. E nós estamos fazendo o que... Nós vamos fazer o que nós vamos fazer. Fazemos a fazer o que fazer o que nós estamos fazer com o que nós estamos fazendo. Isso é linear e independente, mas isso é o básico. Não é isso? Nós não interchanges aqui? Nós não interchanges aqui. Nós não interchanges aqui. Nós não interchanges aqui. Nós interchanges aqui. Nós já somos correspoundidos. Nós temos aqui que fazer isso. Você tem que fazer isso. Não há problema. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 E aí 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 E aí